Nesse momento, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, abre a ordem do dia, a fase deliberativa da sessão. 7,95, 21 dos senhores líderes que requeram os termos do artigo 155 do Regimento Interno, regime de urgência na apreciação do projeto de lei 12.08.21, que cria o programa pró-pesquisa Covid-19 enquanto urar a emergência de saúde pública decorrente da pandemia de convite para encaminhar o requerimento a favor do deputado Vitor Hugo. Orienta o pessoal. O pessoal, presidente, reconhece que à primeira vista o projeto pode parecer bem intencionado, mas queria fazer duas considerações. Primeiro, além dele prever que as empresas poderão financiar a pesquisa, seu presidente, o projeto também prevê que elas poderão puxar o desenvolvimento de produtos. E, ainda por cima, o projeto prevê desconto no imposto de renda de pessoas jurídicas que doarem a instituição de pesquisa. Ou seja, vai ser o Estado pagando por pesquisas que vão beneficiar diretamente as empresas donatárias. Nós entendemos que, ao invés de isentar pessoas jurídicas do pagamento de imposto, o correto, senhor presidente, seria o Estado investir nas instituições públicas de pesquisa na universidade, diferentemente do que o governo Bolsonaro tem feito, negando, cortando investimentos em pesquisa e extensão e, portanto, negando também a ciência. O pessoal é contrário à urgência, presidente. PSL. Presidente, o PSL, obviamente, orienta sim, eu sou o ator do projeto. Nós sabemos a dificuldade que nós estamos hoje tendo, não só no Brasil, no mundo, para obtermos vacinas. Nós sabemos que a produção de vacinas, ela tem sido aí um grande desafio no mundo inteiro e o Brasil tem entrado nessa corrida para produzir a sua própria vacina. Não só produzir vacina, mas produzir todo tipo de medicamentos. E quando a gente está falando de medicamentos, a gente não está falando aqui de cloroquina, como acho que a deputada do PSOL quis aí levantar. E aí dizendo que isso aí é o Estado que estaria investindo em empresas para fazer essas pesquisas, mas depois diz que o Estado tem que investir para que haja a produção de pesquisa e vacina. Assim, é totalmente contraditório. Na verdade, não tem nenhum problema com o projeto. O problema é que sou eu o autor. É esse que é o problema. O PSOL está votando. O Novo, nós até entendemos de não quererem votar urgência, porque nós sabemos que o Novo é um partido que sempre se preocupa com essa questão econômica, mas entender que o PSOL esteja votando dessa forma é uma pura birra ideológica. Isso é um projeto extremamente importante para a sociedade e que pode ser, sim, trabalhado, discutido aqui no plenário. Vamos trabalhar para que a gente possa melhorá-lo. Eu mesmo, quando eu elaborei, o ministro de Ciência e Tecnologia entrou em contato comigo e disse que havia alguns pontos que gostaria de fazer sugestões. E vamos trazer aqui para o debate para que possamos fazer adaptações, melhorias e tornar esse projeto melhor possível para que possamos fazer a produção de vacina, de medicamentos, tratamentos hospitalares e, assim, sanar esse grave problema que é a pandemia e o coronavírus. Obrigado, presidente. Continua a votação nominal. Está encerrada a votação. Encerrada a votação nominal para o requerimento de urgência. Sim, 344, não 78, total 422, um artigo 17, total 423, está aprovada a urgência. Requerimento de urgência aprovado para a apreciação do projeto de lei 1208 de 2021, que cria o programa Pró-Pesquisas do Covid-19.